A comunicação desses sermões, a gente vai estar estudando tanto a habilidade para construir o sermão Você conseguir comunicar de uma forma fidedigna e comunicar de uma forma lógica, de uma forma concatenada a palavra de Deus Porque não adianta você fazer todo esse curso extensivo de teologia se você não consegue compartilhar esse conteúdo Se você não consegue comunicar esse conhecimento Então a homilética trata tanto da elaboração do sermão E aí quando a gente começa a falar acerca de sermão, acerca de homilia, admissiva A gente se depara com a situação de muitos preletores que são ditos avivencialistas, avivalistas, aliás, avivalistas E muitos desses avivalistas acabam tomando um caminho um tanto contraditório De afirmar que não há necessidade de construção de sermão Não há necessidade de esboço, não há necessidade de um preparo prévio para a administração Porque tudo Deus vai dar no momento Então com relação a esse tipo de afirmação, nós temos que nos precaver em relação a alguns erros, alguns equívocos Então com relação a inspiração divina, nós não estamos negando aqui a inspiração Deus é quem inspira, é Deus quem usa, é Deus quem dá a direção para que mensagem deve ser entregue à igreja Que mensagem deve ser comunicada, de que modo que ele quer falar com a sua igreja Sendo o pregador um instrumento O pregador, a pregadora é um instrumento nas mãos do Espírito de Deus Então é o Espírito de Deus que está na direção Que está na presidência, está certo? Para a comunicação da mensagem Só que o Espírito Santo de Deus vai usar ferramentas para essa comunicação E essa ferramenta somos nós Agora, como essa ferramenta se apresenta para o Espírito Santo de Deus? Aí onde mora a diferença Existem ferramentas bem amoladas Existem instrumentos bem afinados Mas existem ferramentas que na verdade estão desgastadas Ferramentas que estão danificadas Existem instrumentos que estão danificados Um bom violinista consegue tirar uma música de um violino desafinado Mas não é a mesma música como seria se aquele mesmo instrumento estivesse bem afinado Então a diferença está em Como o que você apresenta para o Espírito Santo de Deus No ato da comunicação da mensagem Uma ferramenta bem afiada Um instrumento bem afinado Ou algo com o qual Pela misericórdia dele e pela soberania dele Ele fará uso Mas poderia ter uma eficácia muito maior Poderia ter uma desenvoltura muito maior Por deficiência de quem? Não do Espírito Santo de Deus Que é o mesmo Que é Deus, é soberano, é todo poderoso Mas por deficiência do próprio instrumento Então que Deus usa pessoas que são limitadas? Usa Pessoas que são analfabetas? Sim, ele usa poderosamente A pessoa pode trazer uma mensagem Que está muito relacionada A experiência que ele tem com Deus Aos poucos textos bíblicos que ele conhece Mas a mensagem será limitada Por as suas próprias limitações A limitação não é do Espírito A limitação é do instrumento A limitação é do predetor Se aquele mesmo predetor Que tem essas deficiências Que tem essas limitações Tivesse tido a oportunidade Ou o interesse De desenvolver mais as suas habilidades O mesmo Espírito Santo de Deus Usaria essas habilidades para a sua obra Como você tem na chamada dos apóstolos O Senhor Jesus chamou pescadores O Senhor Jesus chamou cobrador de impostos O Senhor Jesus chamou essas pessoas E os preparou E os capacitou para uma grande obra Mas o mesmo Jesus que chamou pescadores Também chamou um doutor da lei E a esse doutor da lei Ele deu a missão de conclamar O Evangelho aos gentios Esse doutor da lei Ele usou, por exemplo, na Ágora Que era o lugar onde os filósofos Discutiam suas ideias E ele apresentou ali Cristo Cristo ressurreto Cristo como o único meio de salvação Ele teve a capacidade A oratória A desenvoltura Para tratar de igual para igual Com aqueles filósofos da sua época Com os epicureiros E com os históricos Que estavam ali naquela plateia Então, quando você olha Para essa multiforme operação do Espírito Você vê que o Espírito Santo de Deus Pelo seu poder, pela sua misericórdia Ele usa quem ele quer Ele usa da maneira que ele quiser Só que a estes que ele usa Se apresentarem para ele Uma ferramenta com mais afinação E com mais desenvoltura E com mais capacitação Essa capacitação será empregada No reino de Deus Se você tem um conhecimento Basto de história bíblica Geografia bíblica Homilética Hermenêutica Exegese Teologia sistemática Soteriologia Pneumatologia Teontologia Angelologia Tudo isso será apresentado Diante do Espírito Santo de Deus E ele poderá então Pensar sobre assuntos diversos Enquanto que algumas pessoas Ficam limitadas E vocês já tiveram contato Com essas pessoas Com certeza que você já congregava Em igrejas Onde as mensagens Eram limitadas As mensagens Não versavam Sobre um grande Uma amplitude de temas Ela ficava geralmente Naquelas pregações Mais simples Sobre o cego de Jericó Sobre a viúva de Naim Sobre Né Esses textos Ou sobre as parábolas Do semeador Esses textos mais Claros Esses textos mais Óbvios Por quê? Porque Há uma limitação Muitas das vezes Naquele que está Se apresentando Como instrumento O Espírito Santo de Deus Ele pode usar a pessoa Em toda a escritura Para falar Cerca de qualquer texto Bíblico Só que a pessoa Está preparada Para isso A pessoa tem Essa capacidade Aí onde entra O estudo da teologia De modo amplo E o estudo da homilética De modo específico A teologia Para você ter domínio Sobre esses assuntos Você estudou Soteriologia Você estudou Cristologia Você estudou Angiologia Você estudou Antropologia bíblica E aí Quando você está Dominando Esses diversos assuntos Através da homilética Você aprende A aproveitar Esses assuntos Na construção Do sermão E aplicar o sermão Então a homilética Vai versar sobre isso A construção Do esboço A construção Do sermão E a aplicação Coerente Desse sermão Para que você Se mantenha sempre Dentro da ortodoxia Sempre dentro Da doutrina bíblica Mas com desenvoltura Está certo? É como você ver Uma Comparar Uma pessoa Que tem uma boa Concatenação De ideias E você vê Que aquilo que ela fala Faz sentido Aí ao final De um diálogo Ou de uma aula Está certo? De uma palestra Você sente Que você adquiriu Você sente Que você aprendeu Por quê? Porque a pessoa Foi num Encadeamento De ideias Lógicas Construindo Aquele entendimento Final E aí quando você Termina aquela Oportunidade De volta pra casa Você sente Que você adquiriu Um conhecimento Que você não tinha Aquilo faz sentido Na sua cabeça E aí você vai Buscar cada vez mais Para aquele conhecimento Se firmar Dentro de você Estabelecer Agora quando você Está exposto A uma conversação Que não tem Pé nem cabeça Você sente Que o seu tempo Está sendo desperdiçado Que você está Perdendo seu tempo Com uma coisa Abana Uma coisa inútil Uma coisa Que não faz sentido Uma pessoa Começa É que nem Um avião sem GPS Ele decora Mas não sabe Onde vai descer Ele começa Numa coisa Começa num tema Num assunto Daqui No meio do assunto Ele perde o viés Ou ele perde o interesse Naquele assunto Ou ele não desenvolveu Bem aquele tema Para poder Entregar uma mensagem Completa E aí ele encontra Uma outra coisa No meio E ativa mais atenção Então O cara começa Com um cego De Jericó Daqui a pouco Ele está falando Sobre a criação De todas as coisas Aí da criação De todas as coisas Na Gênesis Ele encontra Uma porta ali Vai lá para a Ertas A construção do muro E aí você Olha aquela situação E diz Aonde que ele quer chegar Qual é a mensagem Que ele quer comunicar O que ele quer passar Quando você Chega à situação De fazer Essa pergunta É porque Ou a mensagem Está totalmente Sem orientação Ou você não está Precisa de atenção Na verdade O pregador Está correto Você está distraído Mas se o pregador Segue uma linha E ele não consegue Um encadeamento lógico Das suas ideias Em algum momento Ele vai perder a plateia Em algum momento O público A igreja Que está Num primeiro momento Prestando atenção nele Para saber Se ali vai ser entregue Uma mensagem Em algum momento Ela se perde Por quê? Porque de um ponto Para a outra mensagem Tem que estar bem conectado Tem que estar bem amarrado Tem que fazer sentido Tem que ser um encadeamento De ideias lógicas Para que no final Aquilo tenha um arremate É como um tecido Onde os fios Estão entrelaçados Tem uma trama E no final Tem uma amarração A pessoa faz ali Uma borda Para que aquilo Não se desfaça Aí a conclusão Você tem Texto Vem da palavra tecido E tecido Tem essa ideia De trama Essa trama de linhas As linhas São as ideias As ideias Tem que estar entrelaçadas Para que elas façam sentido Senão você não consegue Segurar o público Não consegue segurar A plateia A igreja Na mensagem Que você está tentando comunicar E outra Oi? E uma história É Uma plantação de história E as vezes Uma história Que não faz sentido Uma história péssima É Para receber Algumas Pregações É Tem por exemplo Existe Uma coisa Você fazer A leitura prévia Do texto bíblico Você leu Para as pessoas Se inteirarem Da mensagem Que você estará trazendo Para o esclarecimento Para a primeira leitura Uma vez que você fez A primeira leitura Você agora vai se ater Aos pontos principais Que você quer destacar E aí você vai através De diferentes modelos Você pode seguir Uma mensagem temática Você pode seguir Uma mensagem textual Ou uma mensagem expositiva Então através das diversas Estruturas De esboço Você vai comunicar A ideia principal Daquela pregação Daquela mensagem E aí você vai Construindo essa ideia Ao longo da sua pregação Para no final Na conclusão Você conseguir Justificar Aquela mensagem Falar Essa mensagem Está despertando você Para isso Ou essa mensagem Está provocando você Em relação a isso Ou essa mensagem Está informando você Em relação A essa verdade Então no final Aquilo tem que fazer sentido Tem que estar muito bem Tudo tem que estar muito bem Conectado Para que você possa Ao final Entregar algo Que a pessoa guarde Algo que a pessoa entenda Então ela entendeu Guardou E ela agora Vai tomar Um posicionamento Diante daquela mensagem Diante daquela verdade Que lhe foi Comunicada Que lhe foi entregue Agora se a pessoa Faz a leitura Aí depois da leitura Ela toma outro caminho Ela abandona o texto Da leitura Aí vai contar Causa Exatamente Então tem que tomar Muito cuidado Porque aqui não é lugar De contar causa Aqui é lugar De você Por exemplo Você agregar Um testemunho Na mensagem Isso enriquece Testemunho Testemunho Que esteja ligado A ideia central Da pregação Não é qualquer testemunho Então testemunho Que faça sentido Então você agregar Um testemunho Você contar Uma história Narrar por exemplo Algum fato Biográfico Sobre um personagem Importante Não porque É isso que a gente Está pregando Também tem a ver Com essa situação De Martinho Lutero Ou de De Wycliffe Ou do Pastor José Wellington Bezerra Da Costa Então Você relaciona Algum fato Ocorrido Em algum personagem Conhecido por todos Que possa corroborar Com a sua mensagem Isso agrega Agora quando você Fez a leitura Depois da leitura Aí vai contar Causa Ou engraçado Ou curioso Mas que não está relacionado Aquilo quebra A linha de raciocínio As pessoas Estavam começando A prestar atenção Em você Que no primeiro momento As pessoas Não estão atentas Ao que você vai dizer Elas estão dispersas Elas começaram A prestar atenção Em você Quando elas começaram A prestar atenção Elas querem ver Se aquilo que você Vai falar Faz sentido Então você tem que Ir no encadeamento Lógico A mensagem Pode ser a mais simples De todas Mas ela tem que ter lógica Você tem que propor Uma coisa No começo da pregação Que você resolva no final Você propor isso aqui A mensagem Pode começar Com uma interrogação Pode começar Com uma provocação Pode começar Com uma informação Um fato Mas aquilo No final Tem que fazer sentido Tem que ser respondido Tem que ser resolvido Para que a pessoa Sabe Não Entendi Foi isso aqui Que ele quis dizer O sangue de Cristo Purifica de todo pecado E ele justificou isso Com textos bíblicos Que ele foi colocando aqui Está certo? Ou ele justificou isso Com esclarecimento Sobre um texto bíblico A pessoa Ficou uma pregação Todíssima de um versículo Mas ele fez A exergência Daquele versículo Ele explicou Todas as aplicações Daquele versículo Exatamente Então Ou um texto Grande Ou um texto Pequeno Ou um texto Relacionado com outros textos Mas que no final Faça sentido Então Esse é o Deu em propósito Sem isso A mensagem Vira uma perda de tempo Você está Gastando o tempo Das pessoas Desperdiçando A vida delas Então É uma coisa Que as pessoas Precisam se conscientizar De que o que elas fazem É muito importante De que o que elas fazem Pode mudar vidas Ou não Ou pode trazer Na verdade Condenação A vida das pessoas Quando elas Se deparam Com uma mensagem Herética Quando elas Se deparam Com uma mensagem Coerente Quando se deparam Com uma mensagem Malfeita Onde elas vão Muitas das vezes A pessoa que está ali Sentada Para ela chegar até ali Tem o trabalho De muita gente Evangelismo De convencimento De conselho De conversa Para a pessoa Chegar até ali A pessoa fala Não Vou dar uma chance Vou abrir o coração E vou ouvir a mensagem Aí a pessoa que vai pregar É relaxada Não se prepara Não lê Não estuda Não ora Não faz o trabalho de casa Chega lá Abre a bíblia Vai pregar Aonde sair E aí começa A tentar construir Uma ideia No meio E vê que está errado Ou não gostou Não está dando certo Ou o pessoal Não está prestando atenção Aí toma o caminho Vai falar outra coisa Quando chegar no final A pessoa vai se perguntar Tá, mas o que ele quis dizer? Pronto Essa pergunta é o fracasso É aquilo que mostra Que não houve Comunicação eficaz Você falou um monte De coisa Muitas vezes Muitas coisas boas O jovem pregador Ele sai como uma metade A dura do versículo É um monte de coisa boa É maravilhosa Mas nenhuma está conectada Com a outra Então vai citando Vai citando Vai vomitando texto Em cima das pessoas Era melhor Que ele tivesse ficado Num versículo só Mas que ele explicasse Que ele saísse dali Com o texto esclarecido É, mas não está ligado Uma coisa está conectada Com a outra E aí para preencher o espaço É língua estranha Aí vai Língua estranha Língua estranha Língua estranha Língua estranha Não é para você Ficar falando em microfone A não ser que tenha um intérprete Se tiver um intérprete sim Mas a língua estranha É para edificação pessoal Agora Para ela ser falada Para a igreja No geral É quando há um intérprete Aí Deus levantou você Para falar em mistério E o outro Para interpretar Aí faz sentido Porque Paulo disse É melhor que você fale Uma palavra em língua Inteligível Do que você ficar falando Aí Em línguas estranhas Que ninguém entende Que ninguém compreende Então Paulo aconselha Se você For falar em línguas Que não são compreendidas Línguas estranhas Fale para si mesmo Porque edifica a si mesmo Agora Só fale para o público Se tiver intérprete Então tem muito pregador Claro A gente não vai ficar aqui Condenando o pregador Que no momento de alegria Fale o mistério Desde que aquilo seja um detalhe Então ele está pregando A mensagem dele Está bem esclarecida Ele está construindo Uma mensagem Que todos estão entendendo Aí devido a alegria A empolgação do espírito Ele fala o mistério também Não é condenável Condenável é quando a gente vê Que a mensagem está confusa Está desconexa Está pequena É pouca Ele não tem conteúdo Aí para preencher o conteúdo Ele tapa no mistério Ou profecia as vagas Porque Deus vai te dar vitória Porque eu sinto que tem Pessoas atribuladas Tem pessoas aflitas Quem é que não está aflito Nesse mundo Quem é que não está esperando Uma vitória Nesse mundo Jesus vai estar melhor 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 É então Na vida de todos Ele tem o plano Então por que Essas frases de efeito Elas são cacuetes De pregador Que está tentando Preencher espaço Verdade Então como ele não tem mensagem Ele está preenchendo espaço Com cacuete Está certo? Com frases de efeito Com frases de impacto E aí ele impacta o povo Com essas frases O povo entra numa Efusividade Numa alegria Numa empolgação Numa ebulição E dali eles esquecem Porque vai ter Um vai começar a falar Em mistério O outro segue Daqui a pouco tem cinco Seis Aí uma roda Aí outro pula Aí outro corre Aí virou Aí pegou fogo Aí que nem o pessoal fala O culto foi brasa O culto pegou fogo Tá, mas o que foi pregado? Ah, o que foi pregado Eu não sei Só sei que pegou fogo Então Um tipo de situação dessa É uma situação Em que as pessoas Estão sendo enganadas Estão sendo enganadas A pessoa não pregou E a igreja não ouviu Mas todo mundo saiu Empolgado Empolgação não segura Ninguém durante prova Empolgação não sustenta Mas tem aquele Que é na direção de Deus Que é assim Ele prega E há um mensagem Isso é de Deus Claro Se a mensagem Não é errada Pelo contrário É maravilhoso Durante a mensagem Veja Tem que ter mensagem Agora O cara não tem mensagem Que apelar Para empolgação Ele é um enganador Ele é mentiroso Ele está Desperdiçando O tempo da igreja A igreja não vai ser edificada Ela vai se empolgar Vai se alegrar Mas não vai ter Nenhuma edificação Não será edificada Então essa situação Tem que ser muito Bem analisada Muito bem pensada Muito vista Tá certo? Então a gente tem que ter Esse devido cuidado Tem que ter essa apreensão Para que a gente não Não se engane com isso Não se deixe levar por isso E muito menos use isso Tá certo? Porque usar isso É uma desonestidade É você Tomar o tempo Que o Espírito Santo de Deus Poderia estar te usando Para entregar a mensagem Se a mensagem é grande Se a mensagem é pequena Se a mensagem é simples Se a mensagem é complexa Não interessa Que seja entregue Com a mensagem bíblica Que seja entregue Com a mensagem Edificante Para que vidas Sejam edificadas Na palavra de Deus Tá certo? Mas usar esse tipo De enganação É desonesto Olha só Em tela Você tem aí O objetivo da pregação Desenvolver a espiritualidade Nas pessoas Satisfazer a vontade Do Senhor Jesus Cristo A salvação das almas A consagração A doutrinação O fortalecimento A inspiração A convicção A consolação E a ação Levar as pessoas A agir A ação Movida pela orientação Da palavra de Deus Então Quando você olha Para esses objetivos Para esses propósitos Com o qual a mensagem Precisa interagir Você vê que somente Uma mensagem Que tem conteúdo Poderá alcançar Os seus objetivos Somente uma mensagem Que tem conteúdo Bíblico Tá certo? Que tem de fato Por trás E aí Para que essa mensagem Tenha conteúdo Por trás daquela mensagem Teve estudo Por trás daquela mensagem Teve leitura De madrugada De manhã No ônibus Num intervalo Na hora do almoço Em algum momento Teve uma leitura Tá certo? Essa mensagem Teve um insight Então Quando você estava Estudando a vida Está fazendo um sentido sistemático Lendo a Bíblia toda Vamos lá Ou lendo trechos Vou ler evangelhos Vou ler cartas Vou ler o Antigo Testamento Você vai ter insights O que é esse insight? O Espírito Santo de Deus Falou com você Dentro daquela leitura Então ele falou Alguma coisa Específica com você Olha Se atente a isso aqui Tá certo? A esse aspecto Que é importante Da leitura Você teve aquele insight Você tem que ter Uma caneta e um papel Você vai anotar aqui Então você vai anotar Aquela ideia Que surgiu A partir daquela leitura Daí você A partir daquela ideia Você vai buscar Textos associados a ela Onde você possa desenvolver Aquela ideia Tá certo? E aí quando você tiver Aquilo formado Pronto Você vai buscar Talvez um dicionário Para palavras Que você não compreendeu Algum comentário bíblico Para você fortalecer Você já tem aquela ideia básica Você vai buscar agora Um auxiliar Para complementar Para expandir Aquela ideia E aí com Esse esboço Previamente pronto Você vai Fazer Colocar ele no papel O que você vai colocar no papel? A sequência de ideias Que você desenvolveu Um insight E os versículos Que você associou a ela E aquele desenvolvimento Você vai registrar Você vai fazer o esboço Que você vai colocar na sua Bíblia Tá ali Quando você tiver Uma oportunidade de pregar Você sempre vai ter uma mensagem E aí o Espírito Santo de Deus Vai direcionar você Sobre qual esboço Você vai usar Qual mensagem Você vai usar Você sabe que o Espírito Santo de Deus Ele direciona sobre Essa mensagem Para essa ocasião Essa não é Essa mensagem Para esse momento Essa não é Tá certo? Então Com esse esboço pronto Quando você tiver a oportunidade Você não vai precisar Consultar o esboço Por quê? Porque você fez a missão de casa A prática de você Ter um insight Ir na Bíblia Estudar o versículo Associar com outros versículos E escrever o esboço Aquilo foi Uma memorização Para você Você gravou na sua mente Aquilo está gravado Quando você for pregar Você não vai precisar Ficar olhando o esboço Você simplesmente vai saber Eu quero começar Por esse texto Citar esse Esse E quero cultuir Dessa maneira Aí você já tem Uma mensagem Para pregar Em qualquer ocasião Você nunca será Pego de surpresa E a sua mensagem Ela vai desenvolver A espiritualidade Nas pessoas Tá certo? Por quê? Vai denunciar o pecado Vai falar sobre Santificação Vai falar sobre Salvação Vai falar sobre Negar a carne Vai falar sobre Resistir ao mundo Então você vai desenvolver Espiritualidade Por quê? É uma mensagem Bíblica É uma mensagem Verdadeira É uma mensagem Inspirada por Deus É uma mensagem Direcionada pelo Espírito Ela vai satisfazer A vontade do Senhor Jesus Cristo Aí o Senhor Jesus Cristo Diz por exemplo Quem quiser ser meu amigo Tem que fazer o que Eu mando Então ele ordena Que nós sejamos Atentos Fieis A todas essas coisas Você está Trazendo as pessoas Para o centro Da vontade de Deus Por meio da sua pregação Por meio da mensagem Com a qual Deus vai te usar Então os objetivos Vão ser cumpridos Desenvolver espiritualidade Satisfazer a vontade Do Senhor Jesus Cristo Salvação de almas Então as pessoas Que estão ouvindo Ali Ou talvez Não pessoas Que estão ali Naquele momento Mas as pessoas Que estão te ouvindo E que foram impulsionadas A ganhar almas Por meio da sua mensagem Você participa Desse garotão Então as pessoas Estavam ali Você trouxe uma mensagem Sobre evangelismo Sobre missões Está certo? Sobre o IT Do Senhor Jesus Cristo Sobre capacitação Da Espílição de Deus Você impulsionou Pessoas que estavam Na inércia Para começarem A agir no Reino de Deus Começarem a Dar testemunho Por exemplo Da sua vida Ter um testemunho Cristão autêntico Por meio da sua pregação A serra de santificação Então a pessoa Passa a ter um testemunho Cristão E as pessoas Que estão em volta Dela Vão ser agora Vão ser atingidas Por aquele bom testemunho Que ela está dando E pessoas vão ser salvas Pelo exemplo Daquela pessoa Com a qual você Interagiu Pela pregação E você trouxe Ao processo de santificação Você participa Da obra dela Você participa De tudo isso Você é uma parte Fundamental Consagração Trazer as pessoas A uma dedicação Maior a Deus Doutrinação Você Pegar as doutrinas Bíblicas Doutrina da salvação Em Cristo Doutrina do Espírito Santo Doutrina Acerca Da trindade divina Você vai pregar E essa mensagem Vai trazer Com que a pessoa Tenha contato Com as doutrinas Corretas Com as doutrinas Ortodoxas Com a palavra De Deus Na sua essência Então quando as pessoas Estão começando A ter esse tipo De contato É como um remédio Que está curando Muitas doenças Então a pessoa Andou por aí Ouvindo besteiras Ouvindo heresias Ouvindo pessoas Que estão tentando Levar ela Para alguma seita E aí quando você Traz a aplicação Correta da doutrina Você está entregando Para ela um antídoto Está entregando Para ela um remédio Você está curando A mente dela Você está curando O coração dela Ela ouviu Por exemplo Palavras de destruição De pessimismo De inferiorização E aí você traz Acerca da doutrina Da salvação Da humanidade Mostrando que O preço que foi pago Por nós Foi o Filho de Deus Entregado na cruz de Calvário Uma mensagem dessa Que você não imagina O alcance Que ela tem De cura Dentro de muitas pessoas Então o que? É a entrega Da doutrina correta Quando você está Comunicando Corretamente A doutrina Acerca da salvação Da pessoa bendita O Filho de Jesus Então tem Esse objetivo De doutrinação De fortalecimento Então quando você Prega por exemplo Mensagens Que falam Acerca do revestimento Do poder Que vem do alto Do meio do Espírito Santo Você está fortalecendo vidas Você está trazendo Inspiração Para que pessoas Venham a buscar Usar os seus talentos Por exemplo A palavra Que lida Com a parábola Dos talentos O alerta Para não enterrar talento O alerta Para que a gente Empregue os talentos Na obra Porque Jesus Cristo vai galardoar Aqueles que Trabalharam bem Na sua obra O que você está trazendo Para ela Inspiração Ela está sendo Inspirada Pela sua mensagem A passar Trabalhada No reino de Deus Convicção Fortalecendo elas Está certo? Firmando elas Na rocha Como Cristo falou Que um Cavou na areia E outro na rocha E aí quando você Traz essa mensagem Você está trazendo Para ela o que? Convicção Acerca da sua Confissão de fé Acerca da sua Vida espiritual Consolação E ação É uma pessoa A agir De acordo Com a palavra de Deus Então Uma pregação Reta Uma pregação Bíblica Ela precisa Versar sobre Esses propósitos Versar sobre Esses objetivos Se a pessoa Não consegue Alcançar Esses objetivos Ela está Desperdiçando O tempo dela E o tempo dos outros Está certo? Uma mensagem Que muitas das vezes É um desperdício É uma mensagem Que é Curiosidades Já vi pessoas Pregando E a pregação Dele Parecia mais Um almanac De tantas curiosidades Queridinho Então Falava sobre Coisas Interessantes Até Então Fatos Bíblicos E geográficos Mas assim Uma coleção De curiosidades Coisas Que é para ser Uma nota De volta a pé Na mensagem Ele deu tanto valor Que se tornou O principal Da sua pregação Ah, porque O mar da Galileia Tem tantos metros Tanta profundidade Tem tanto de água Lá dentro E tem tantos peixes Não sei o que O que importa Trazer tanto detalhamento Sobre um aspecto Que é Marginal É paralelo O que importa mais É dizer que Jesus, por exemplo Caminhou-se Com o mar da Galileia Né Saiu Do simples Para o mais difícil É Ele pegou aquilo Que é mais complexo E ficou mais focado nisso Por quê? Porque isso Engaria louvor Para ele mesmo As pessoas olham E falam Nossa, quanta sabedoria Quanto conhecimento Quanto entendimento Quanto teologia Por quê? Porque ele quer trazer O holofote para si Ele quer fazer O nome dele Mas não falou Que é o Senhor O salmo O principal Qual é Cristo Se uma mensagem Se ela não termina Em Cristo Como salvador Ela é perda de tempo Então não interessa O que você vai pregar Em algum momento Você precisa chegar Até o objetivo Que é Jesus como salvador Como um único caminho A verdade é a vida Então você precisa ter Esse enfoque Cristo-ocêntrico De Cristo Ser o centro Da sua mensagem Da afirmação de Cristo Ser o centro Da sua mensagem E não O próprio homem E não os interesses humanos E não Massageamento De egos Como algumas mensagens Hoje Inclusive Alguns teólogos Têm Se alertaram Em relação a isso Têm chamado isso De teologia Do coach Essa teologia Do coach Seria Veja que você tem Um pregador Do culto Você tem um coach O que é esse coach Esse coach É como um orientador Profissional Então existe Coach de ginástica Coach de carreira E esse coach Ele vai te dar Algumas dicas Algumas orientações Algumas Direcionamentos Só que Quando o pregador Ele cai para esse lado De em vez de assumir o papel De ser um proclamador Da mensagem De Deus Ele passa a se comportar Como um coach Ele não está tão preocupado Em conscientizar as pessoas Ou exortar as pessoas Quando há necessidade De uma correção Mas somente Em mostrar para a pessoa Quanto ela é importante E tem muita mensagem Que se tornou antropocêntrica Centrada no homem Centrada nos interesses Do homem Nos objetivos Está certo? Das pessoas Em ela alcançar Os seus propósitos Em ela fazer O que elas querem Em elas conseguirem O que elas desejam O que elas almejam Está certo? Mas não em Cristo Não em elas estarem voltadas Para Cristo Para a salvação em Cristo Para a correção Da sua vida Para estar de acordo Com a vontade de Cristo Então não são centrados Mais em Cristo Mas são centrados Nas próprias pessoas E aí você tem Uma mensagem Antropocêntrica Você tem uma mensagem Que eles chamam hoje De teologia do coach Eu coloquei Essas duas imagens Para fazer um contraste Qual o contraste Que eu estou fazendo? Vocês me dão Só um minuto E aí você tem uma mensagem E aí você tem uma mensagem